Amém ou amém? Amém ou amém? Amém Salmos 20, versículo 7 diz assim Uns confiam em E outros em Mas nós o que? Faremos Menção do nome Do Senhor Deus tem um propósito Para a sua vida Eu acho interessante Quando eu falo aquela palavra assim Presta atenção aqui Marcos 16, 15 Lá diz assim Id Esse id Nós separamos Letra por letra Investimento Direto Educativo De novo Investimento Direto Educativo Conhecer a verdade A verdade é desmortar E o mais interessante Que Primeiro Coríntico Capítulo 7 Versículo 20 E nós Fomos comprados Pelo bom Preço E que preço é esse? O sangue de Jesus Irmã Irmão Graça Não é de graça Eu vou falar de novo Graça Não é de graça Deus sempre pode criar algo a mais Na sua vida Pega a mão do Senhor Para falar assim Você vai fazer Pensão do nome do Senhor Olha que interessante aqui Em Efésios 3 Versículo 10 Lá diz assim E agora Pela Igreja Olha lá A multiforme Sabedoria De Deus Seja Conhecida Pelos Principados E Potestários Quer dizer Deus investiu Em mim Você Você é o maior investimento De todos Pega a mão do Senhor E fala assim Não precisa de mim agora não Não é assim Ele vai embora Ele vai até a igreja Pega a mão dele E fala assim Não precisa de mim agora não Amém Você é o maior investimento Pastora Geralda Mãe Cláudia Você é o maior investimento Igreja Você é o maior investimento Do Senhor E Deus está falando Para alguém aqui Aproveita A cada segundo Da sua vida O tempo está passando E você está preso Em muitas coisas Você está Se frustrando à toa Você está desanimando à toa E Deus mande dizer para você Que já tem um novo amanhecer Para você Quem creia Levantou sua mão E falou assim Eu creio Ficou fraco E falou assim Que essa semana Eu vou viver A minha vitória Quem creia que vai ter vitória Essa semana Aplauda o Senhor Nessa noite Aplauda a Ele Mais forte